Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, vamos para mais um vídeo, né? Hoje vamos voltar aqui, hoje é domingo e vamos voltar nossos vídeos, nossa rotina, né? Do dia, e hoje é domingo como sempre, eu gosto de ir na rainha, né? Pra tá fazendo minhas compras, aí vou tá indo lá na feira, vou no mercado, tá certo minha gente? Aí vou tá gravando pra vocês. Vou comprar, gente, hoje uma massinha de bolo pra fazer um bolo, que amanhã eu tô completando um ano, amanhã é dia 29 de julho, aí amanhã eu tô de idade nova, né? Aí pra não passar em branco, vou fazer um bolinho aqui pra comer mais Bruna, que Bruna é ele e bolo. Agora Bruna é assim, gente, Bruna só gosta de bolo, quando é esses bolos assim, de aniversário, que tem chocolate, né? Quando é bolo sim pra sim, quando eu faço pra tomar café, ela não é muito chegada não. Agora esse ela vai comer. Aí vou tá indo lá pra fazer um bolinho pra gente comer, né? Amanhã, e vou tá aí compartilhando com vocês esse dia de domingo, espero muito que vocês gostem do vídeo, deixa aí o joinha e se embora pro vídeo hoje, gente. Vamos embora antes que a chuva pegue. E amanhã é um oi de sol, mas já tá, ó, eu mudando, visse pra chuva. Ó, minha gente, como é que tá. E amanhã, seu, gente, aquele oi de sol tão bonito, mas, ó, o tempo já fechou, né? Vamos embora antes que a chuva pegue. Minha gente, eu cheguei aqui no mercado, aí vou pegar aqui umas coisinhas. Passei lá na feira, mas não gravei pra vocês, gente, que lá fora tá chovendo muito. Muita chuva, né? Aí não gravei. Não tinha como gravar. Quando entrou sombrinha, gente, era andando por debaixo das barracas. E não manhava o telefone, né? Aí, então, por isso que eu não gravei, mas chegar em casa eu mostro pra vocês o que eu comprei na feira. Deixa eu virar aqui pra mostrar, eu pegando as coisas aqui no mercado. Pessoal, eu vou pegar aqui uma goma de tapioca. Tem essa aqui, 8,40. Mas eu tô acostumada a comer dessa daqui, ó. Tá o mesmo preço, 8,40. Então eu vou levar aqui. É de costume, né, ó? Não vai isso daqui. Eu vou pegar, minha gente, aqui café. Tá de 10,60. Eu vou levar um. Isso aqui, gente, é a carne que eu comprei. Aí eu já deixei aqui na sacola. Porque assim que eu entrei, eu peguei logo a carne, né? Senão acaba. Eu vou pegar, gente, uma margarina. Vou levar uma margarina dessa aqui, ó. 10,60. Que eu gosto, gente, pra comer com pão. Ela é mais cremosa, né? A primor eu gosto pra bolo. Aí eu vou levar uma dessa. No caso, eu vou levar duas. Vou levar essa. Que é pra ficar pra comer na semana. Com pão, alguma coisa, né? Que ela é mais gostosa pra comer. E essa daqui eu vou levar, gente, pra fazer um bolo. Aí eu vou levar essa. Que é mais em conta pra fazer bolo. Com essa aqui, primor, ela tá de 6. E a delícia tá de 8. Ó, eu economizo 2 reais, né? Então eu vou levar a primor. Eu tô olhando, gente, as misturas de bolo. Eu vou levar uma dessa, ó. De chocolate. Pra poder tá misturando na farinha de trigo. Que ela fica bem gostosa. Aí eu vou tá levando uma, né? Farinha de trigo. Tá de 5,40. Vou levar uma também. Vou levar, gente, o Nescau desse. Ó, tá de 12. E 15. Eu vou levar do grande. Porque é pra eu botar no bolo e pra... Fazer a cobertura, né? Aí eu vou levar um. Leite condensado. Vou levar um também, ó. Tá de 6,40. Gente, vou levar um fermento desse. Ó. Tá de 4,70. Que aquele... Último que eu tinha, eu fiz aquele bolo de milho. Vocês lembram? Aí acabou. Aí eu vou levar isso. Ó, gente. Tô aqui na parte das bolas. Aí eu vou pegar uma dessa, ó. De chocolate. Porque eu sempre levo dessas aqui. De leite. Eu vou levar uma dessa hoje. Pra experimentar. Pessoal, cheguei da feira. Gente, não mostrei muito pra vocês lá na feira. Que foi como eu cheguei lá no mercado e disse pra vocês. Que eu não tinha mostrado pra vocês muito lá no meio da feira. Porque quando eu cheguei na rainha, eu pego a chuva. Antes de eu sair de casa, eu mostrei a vocês, né? Que já tava vindo o pé d'água. Eu disse, eu vou correr, senão eu me moio. Hoje eu não levei, gente. Tá curtindo, não, hoje. Hoje só foi eu mesmo. Aí fui. Quando eu cheguei na roxa, eu só fui botar o pé no chão. A chuva pegou. Aí arrochou. Aí eu fui me escondendo por debaixo das bancas, né? Fui só até lá na banca da amiga Joana. Não gravei também porque ela não tava. Tava só o esposo dela. Hoje ela não veio. Não pode vir pra feira. Aí também eu não gravei. Porque ela não tava, né? Aí só fiz comprar minhas coisas. Aí ele paguei e vim me embora pro mercado. Aí também de lá eu não fui mais pra canto nenhum. Ali perto da banca dele também tava vendendo melancia que eu comprei. Vou mostrar pra vocês. Aí comprei a melancia e fui pro mercado, tá certo? Aí por isso que eu não gravei pra vocês nada no meio da feira. Por conta da chuva. Se tivesse encheado, eu tinha gravado muito pouquinho pra vocês o povo, né? Na feira andando. Mas não teve como. Aí fui pro mercado, comprei minhas coisas. Também as carreiras, né? A gente tava indo embora antes da chuva. Que tava assim. Dava um pé d'água e estiava. Pra não chegar tão molhado, gente. Nesse tempo eu morro de medo. De levar a chuva por conta das gripes, gente. Tá dando uns gripes muito fortes no povo. E eu já tive pneumonia e eu fiquei com medo. Aí fui me embora. As coisas já chegou. O menino do mercado trouxe. Aí já organizei aqui na mesa. Vou tá mostrando pra vocês. E vou, gente, tá mostrando pra vocês como é que eu organizo a carne da semana. Tá certo? E é isso aí, gente. Vamos lá. Deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês minhas compras. Pronto, minha gente. Tá aqui, ó. As coisas, né? Tudo em cima da mesa eu organizei. Pra poder tá mostrando pra vocês. Tá certo? Aí agora eu vou começar a mostrar aqui, ó. Começar aqui por a margarina, né? Comprei duas margarinas, gente. Que nem vocês viram lá. Porque uma eu disse a vocês que é pra eu passar a semana comendo, né? Porque a vez tem pão, uma coisa que a pessoa quer passar uma margarina. Aí eu acho melhor essa. É mais cara, gente. Mas ela é mais gostosa. Essa daqui é a primor. Eu comprei pra fazer bolo, pra fritar ovo, né? Aí eu comprei essas duas. No lugar de comprar de um quilo, primor. Aí eu comprei uma de quinhenta primor e uma de quinhenta dessa quali. Eu vou fazer o bolo. Eu vou precisar de margarina, né? Aí tem que ficar também pra passar a semana. Aí duas margarinas dessa. Comprei o fermento. Desse daqui. Que eu tava sem fermento. O último fermento. Gente, eu fiz aquele bolo de mim naquele dia. Eu já tava sem fermento de tudo. Aí aqui, ó. Um quilo de feijão. Um de corda. Eu comprei um quilo de feijão. Tá de nove e cinquenta. Um pacote de café. Eu trouxe. Gente, tá de dez e sessenta. Foi porque molhou aqui. Eu acho que não há alguma coisa na bolsa. Mas é dez e sessenta. E a fuba. Eu comprei uma dessa flocão. E duas dessa. Gosto mil. Aí aqui. Peguei. Deixa eu mostrar aqui logo esse, né, gente? Gente, é um molho de tomate. É dois cremes de leite. E um leite condensado. Aí um nescau. De doze e quinze, gente. Um nescau desse, ó. Do grande. E uma latinha de milho com ervilha. Aí uma bolacha dessa. Eu trouxe de chocolate hoje. Eu tô sempre pragar de leite. Ela disse, não. Hoje eu vou levar uma dessa de chocolate. Pra experimentar. Aí a massa de tapioca, gente. Ó, eu trouxe dessa aqui. Aí aqui, gente. Um quilo de açúcar. Uma farinha de trigo. Pra nós tá fazendo o bolo, né? Amanhã. Aí comprei aqui, gente. Uma misturinha dessa, ó. De bolo. De chocolate. Pra tá colocando no bolo. Que fica muito bom. E comprei, gente. Um granulado, ó. Três e cinquenta e cinco. Aí eu peguei desse de chocolate. Porque eu tenho até um pouquinho aqui do colorido. Mas eu gosto mais de usar o de chocolate. O colorido também fica bonito. Depois eu vou ver. Mas eu comprei um desse hoje. Pronto. Aí comprei aqui três bolachinhas dessa. Recheada, né? Uma pipoca. Dessa daqui. Comprei uma coisinha dessa aqui. Um sustoagem desse pra Bruna tomar com leite. Que ela gosta, né? Ó. Pronto. Aí aqui. Peguei aqui, ó. Um iogurte desse. Dezenove e cinquenta, minha gente. O iogurte. E um leite, ó. Um leite desse daqui. Peguei um requeijão. Aí aqui peguei quatro cubinhos desse. Isso aqui rende tanto, gente. Aqui, olha. É difícil a usar. Aí eu gosto de ter. Quando eu vou fazer sopa, eu gosto. Aí aqui peguei um queijo. Mussarela, ó. O queijo deu onze e setenta e seis. Olha, cara, minha gente. Olha o tantinho só. Olha, minha gente. O tantinho de queijo que vem por quase doze real, né? E aqui, é, presunto. O presunto já é mais barato. Deu dez e trinta e sete. E veio um bocado, né? Pronto. Aí aqui, gente, é a parte da verdura. Vamos começar aqui, ó. A gente peguei dois reais de folha de louro. Ó. Eu gosto muito, né? Vocês sabem, né? De fazer chá de folha de louro. Dois reais, ó. Veio um montão, né? Aqui. Peguei dois reais de açafrão. É dois reais, gente. Esse pacotinho que eu peço pro menino fazer dois reais. Aí aqui, dois reais de tempero. É um molho de quento. O molho de quento tava de dois reais. Aqui, ó. Cenoura. Se eu não me engano, gente. Esse pacotinho de cenoura foi quatro reais, ó. Foi. Foi. Quatro. Se eu não me engano. Mas pra mim foi. Cenoura. Porque eu ia comprar o repolho. Eu gosto de fazer daquele jeito, como vocês vêm, né? Eu fazendo cenoura com repolho refogado. Pra comer meio dia. Aí eu disse pra levar o repolho e não levar a cenoura fica estranho. Aí eu trouxe a cenoura. E eu achei baratinho, né? Pra ver que aqui ela tava bem cara, gente. Tava de nove reais o quilo. Até um dia desse, né? Aí aqui, ó. Doce de pimentão. Desse. Cada pimentão sai um real e cinquenta. É... O repolho. O repolho foi dez reais, gente. Agora o repolho tá caro. Eu achei. Deixa aí nos comentários se repolho na cidade de vocês também tá esse preço, ó. Muito caro. Repolhinho pequeno. Por dez reais, né? Aí batatinha. A batatinha eu consegui comprar de sete. Ó o quilo. Só que essa daqui deu dez e cinquenta. Aqui passou de um quilo. Lá no mercado mesmo tava de dez e cinquenta, gente. O quilo. E lá na feira eu achei por sete reais. Aí essa aqui passou de um quilo e deu dez e cinquenta, né? Quer dizer que com dez e cinquenta eu trouxe mais de um quilo. Aí tomate. Aqui deu seis e cinquenta. De tomate. Ó. Passou de um quilo também. Eu comprei assim, gente. Comprei só madura não. Eu comprei madurinha assim, ó. E comprei ela assim. Pra ela aturar mais. Tomate e comprei essa melancia, minha gente. A melancia essa aqui eu comprei de doze. Por conta que tinha umas maiores de vinte e dois. Mas eu achei muito grande. E aqui a gente não vence durante a semana chupar uma melancia daquele tamanho, né? Que se comprar uma grandona, a gente termina ela azedando. Mesmo na geladeira. Aí eu prefiro comprar ela mais menor, né? Que a gente passa a semana e ela não azeda. Porque até chegar domingo já tem chupado. Era muito grande, a de vinte e dois. Essa aqui de doze, minha gente. Já é grandona, enorme. Ó o tamanho. Né, não? Aí tá aqui. Vou pegar as misturas que tá aqui, né? Tá aqui na mesa. Pra tá mostrando pra vocês também. Foi o que eu comprei de mistura. Graças a Deus, gente. Minhas compras da semana, né? Muito abençoada por Deus. Só tenho a agradecer a Deus por mais uma compra, minha gente. Fico muito feliz quando eu vou no mercado, né? E trago minhas coisinhas. A maior alegria do mundo. Aí aqui, minha gente, tá a mistura, né? A carne. Eu comprei aqui esse pedacinho de carne de boi, ó. Comprei um quilo, gente, de costela. Olha só, gente. Essa costela como tá linda, né? E comprei um quilo dessa aqui, ó. Aí, gente, ó. Esse pedacinho aqui, você acredita? Que deu um quilo, ó. Aí foi um quilo aqui desse e um quilo de costela. Aí eu vou tá agora cortando. Vou tá botando no fogo. E comprei um frango. Aí eu peguei mais pequeno, né? Que tinha uns grandes lá. Os grandes, gente, dava mais de quarenta reais. Quase cinquenta. Faltava pouco pra cinquenta. Aí eu disse, não. Vou levar o mais pequeno. Aí, achei esse aqui, mais pequenininho, ó. De trinta e três e oitenta e três centavos. Aí tá aqui. Aí agora eu vou tá guardando as coisas no armário. E vou tá ajeitando as carnes logo. Porque aí eu já devido dar de fazer hoje. E já aguarde pra semana, né? Meio da semana. Pronto, minha gente. Tá? Já mostrei aqui as coisas a vocês. Agora eu vou cortar a carne. Quando eu cortar, eu mostro pra vocês. Tá certo? E as coisas, gente, tudo no mercado deu duzentos e setenta. As que eu comprei no mercado, né? Duzentos e setenta. E lá na feira as verduras deu trinta reais. E fora a melancia, que a melancia deu doze, né? Aí na feira eu gastei o quê? Quarenta e dois, né? E lá nas compras, gente, essas comprinhas que vocês viram aí que eu mostrei no mercado, deu duzentos e setenta. Aí agora eu vou começar aqui a cortar a carne. Bora lá. Minha gente, já cortei, né? Tudo a carne aí. Guardei aqui nas vasinhas. Vou mostrar pra vocês como é o jeito que eu guardo. Não mostrei cortando, né, gente? Mas vou mostrar pra vocês como é que eu separo. Porque eu guardo desse jeito aqui, que fica mais fácil de tá descongelando pra temperar, né? Aí deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês. Minha gente, tá aqui. Já dei uma organização nas carnes, né? Aqui, ó. Não mostrei cortando, mas vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz. Aqui, gente, tá esse pedacinho de peito que eu cortei assim, ó. Tirei só o peito sem o osso. Pra tá fazendo o sanduíche de Bruna, que ela gosta de fazer sanduíche pra... Tá lanchando na semana, né? Aí tirei esse pedacinho, ó, do peito. Ficou bem legal. É só cozinhar e fazer. Aí aqui, gente, eu tirei só os miúdos. Pra tá fazendo aí pescoço. Ainda botei esse pedacinho de coxa. Pra tá fazendo um guisado, né? Aí eu cozinho junto com batatinha e ficou joia. Aqui eu tirei coxa e o restante do peito que ficou com osso, ó. Pra mim tá assando, né? Eu aproveitei os pedacinhos que ficou com osso, porque nunca sai todo, né, gente? Aí eu não sacudo não, né? Eu aproveito e asso, porque ainda ficou carne aqui, ó. Aqui dá pra pessoa comer um prato de feijão, né? Não, minha gente. Com farinha, um pedacinho dessa carne, olha. Assadinha. Aí deixei a asa, botei uma asa lá pra guisar e deixei uma aqui pra assar. Que eu gosto também de asa assada. E aqui ainda ficou esse pedacinho, ó. Mucicinho de peito. Aí pronto. Aqui tem quanto de asa, tem coxa. Deixei as coxas também pra tá assando. Aí aqui, gente. Pronto. Essa aqui é a de frango, né? Que eu organizei, ó. Tá tudo aqui organizadinho. Vou tampar e tá na geladeira. E aqui a de boi. Ó. Vou tirar essa água que tá nela. Essa aqui eu separei pra fazer um guisado. Esse daqui é o guisado, ó. Separei. Tá vendo, gente? Ó. Eu vou cozinhar essa daqui hoje. Olha, gente. Que pedaço de costela bonito, né? Aí eu separei em dois guisados, né? A de boi. Pronto. Aí tá tudo aqui. Tudo ajeitadozinho. Essa aqui não vou botar no de plástico que eu vou cozinhar. E essa aqui já tá na de plástico. Vou só tirar essa água e tampar e guardar no congelador. E essas aqui também. Vou tampar. Tudo certinho, né? Pronto, gente. Já guardei tudo, né? Na geladeira. Tá tudo guardadinha. E vim dizer aqui, gente, a vocês. Vou dizer a vocês, minha gente, que se o vídeo não sair hoje, no domingo, só vai sair pra vocês o vídeo amanhã na segunda. Que aqui tá sem internet desde manhã. Da hora que eu saí pra feira, que Bruna disse que assim que eu saí faltou internet. Em terça data, né? Ainda não chegou. Aí eu tô achando que uma hora dessa também não chega amanhã. A internet. Pra onde manter ele meio grave, que aí não chegou. Aí eu tô avisando a vocês aqui. Que se o vídeo não sair hoje, ele já vai tá pronto, né, gente? Hoje no domingo. Mas amanhã, assim que chegar a internet, eu solto aí pra vocês. Mas é muito ruim, gente. Sem internet, viu? A pessoa é acostumada, minha gente. Quando falta, é ruim demais, não é? Aí tá assim, gente. Tá agora, depois do meu dia, deu uma estiadazinha. É, pra ver de manhã quando eu fui pra feira, que tava chovendo muito. Aí deu essa estiada. Agora tá, foi bom que até terminou de enxugar uma roupinha minha aqui. Deixa eu virar pra vocês verem. Olha, pessoal. Tem quem diria. Olha o oi de sol. Como tá bom hoje. Olha. Deu essa estiada, né? Uma estiada boa agora de tarde. Porque na feira... Olha, firme é pra Toquinho. Toquinho. Toquinho, minha gente. Correndo atrás das galinhas. Eu posto com um negócio desse. Mas me mostra, gente, pra vocês aqui como é que tá, ó. Tá vendo? Tá um dia. Bacana, gente. Isso, ó. Já tá de tardezinha. Ó. Aí vim mostrar aqui pra vocês que deu essa estiada boa agora de tarde. Foi, jóia? Pronto, pessoal. E eu vou ficando por aqui. Esse foi o meu vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, né? De ver aí um pouco do meu domingo fazendo minhas compras. Mostrei minhas compras. Mostrei a vocês como é que eu guardo minha carne na geladeira, né? Espero muito o mesmo de coração que vocês tenham gostado. E, gente, lembrando a vocês. Tá certo? Que se eu não colocar o vídeo hoje no domingo, eu só coloco amanhã na segunda. Porque aqui tá sem internet. Desde cedo, da hora que eu saí pra feira. Que nem eu falei pra vocês, né? Que a internet ainda não chegou. Não sei o que foi que aconteceu que tá sem internet. Aí, por isso que eu acho que eu não vou conseguir colocar o vídeo hoje, né? Do domingo à noite. E também de não conseguir responder os comentários de vocês, tá certo? Do vídeo de ontem. Mas amanhã, se eu não colocar hoje, amanhã o vídeo sai. Tá certo? Tchau e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos permitir, né? Isso. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E um grande abraço, minha gente. Em cada um de vocês. Um cheiro no coração.